Obrigado, Vinícius, pela apresentação, e muito obrigado a toda a equipe do curso pelo convite. Fico muito feliz de participar e falar com vocês um pouco sobre análise estatística. Vamos tentar realmente falar bastante coisa em pouco tempo, mas vamos lá. Vamos começar falando sobre a justificativa, em geral, do porquê utilizar a metabolômica. Não tem como fazer a justificativa sem falar da própria metabolômica em si. Então, só relembrando aqui, são coisas que com certeza já foram passadas no curso, que o metaboloma faz parte desse mecanismo regulatório, ele é o produto final desse mecanismo. Então, ele está na ponta desse fluxograma, tanto em relação aos mecanismos regulatórios, quanto em relação à complexidade dentro dessa chamada biologia do sistema. Então, a complexidade também é muito maior, até mesmo em relação a números. Nós temos centenas de milhares de metabólicos identificados e sabemos que ainda tem uma infinidade de outros que ainda faltam ser identificados para estudo mesmo do metabolômico. Então, a metabolômica, eu gosto de citar esse trabalho do Oliver Finn, de 2002, que ainda, muita coisa do que é dito nele ainda é muito atual, né? E no próprio título dele, ele fala que metabolômica é o link entre genótipo e fenótipo. Hoje, isso ainda é muito interessante de se pensar na metabolômica dessa forma, integrativa, né? Mas nós vamos falar, então, da metabolômica, né? E aí, além dessa questão dele ser um produto final de processo regulatório, eu gosto de usar esse termo de snapshot instantâneo, ou de foto, como se fosse uma foto instantânea ali do metabolômico, da fisiologia do organismo. E por que ela é interessante? Porque, muitas vezes, uma pessoa que não está nessa área, né, chega até a gente com um problema, fala, olha, eu estou num projeto, tem aí essas amostras e tal, e eu queria fazer a metabolômica também. E já até passei ela lá no LCMS, está aqui o dado bruto, gostaria de fazer a metabolômica, parece uma área muito interessante, até mesmo para publicação, a gente fala, não, com certeza, qual é o seu objetivo? Então, na metabolômica dessas amostras. E a pessoa fala, ah, eu quero ver tudo o que tem aí. E aí, isso dá um pouco de medo ouvir essa frase, né, que eu já ouvi mais de uma vez no laboratório, porque ver tudo o que tem aí é muito complicado, né? E até um pouco meio sem sentido, porque, primeiro, que a gente não conseguiria, né, se a gente passar todas as amostras numa ferramenta ou num equipamento e ter a identificação de tudo o que está ali dentro. E também não tem muito sentido de fazer isso, porque o que a gente mais tem interesse num estudo, né, numa pesquisa mesmo ali de metabolômica, é de saber as diferenças que você tem entre grupos, né? Então, normalmente, esse estudo é feito, né, pela comparação das diferenças relativas entre amostras ou grupos. No caso dos grupos, né, a gente costuma chamar de controle teste, pode ser, por exemplo, um grupo de pessoas que está tomando um placebo contra um grupo de pessoas que está tomando um remédio experimental, um fármaco experimental. E você quer saber qual é o efeito metabólico desse fármaco. Então, a gente chama isso de grupo controle, grupo teste, pode ser grupo controle estressado, controle afetado, e pode, inclusive, ser um grupo teste, podem ser vários grupos testes, na verdade. Por exemplo, o grupo que tomou esse fármaco experimental, você faz uma coleta de fluido biológico ali no primeiro dia, quero saber como é que se comportou o metabolismo. Faz uma outra coleta no segundo dia, uma outra coleta no terceiro dia, e quero saber como isso se comporta com o tempo. Então, você vai ter vários grupos que você vai comparar com o grupo controle. Analiticamente falando, você vai ter, basicamente, uma variável que você vai comparar as intensidades dessa variável entre amostras. Então, aqui, da forma mais simples possível, eu tenho duas amostras, que eu tenho uma variável que eu detectei nas duas. E é possível observar que eu tenho uma intensidade maior em uma amostra do que na outra. Então, esse aqui é o nosso campo de trabalho. É aqui que a gente vai fazer essa comparação de intensidades, comparação de variáveis, comparação das intensidades de uma variável, para poder entender qual que é a grande questão aqui. O que tem importância ou não essa intensidade, essa variação de intensidade? Então, dentro da metabolômica, nós temos grandes áreas aí, que também já foi comentado, de metabolômica target e untarget. Eu vou falar mais sobre untarget, até porque é a minha área também de atuação. E dentro dela, eu gosto de colocar esse termo de impressão digital metabólica, o metabolic fingerprint, que também é uma parte, eu diria assim, bem genérica, mas bem completa, com bastante informação sobre a metabolômica untarget. Então, num fluxograma bem simples, a gente teria, então, essa primeira etapa de preparo de amostra. Qual é o tipo de amostra? No momento aqui, não importa, porque pode ser absolutamente qualquer tipo, né? O preparo de amostra é um mundo à parte, né? Que é muito importante, que tem que ser muito bem otimizado, muito bem feito. Mas, para a gente aqui, não importa muito de onde vem essa amostra, desde que esses metabolômicos estejam muito bem extraídos, muito bem disponíveis para a gente poder fazer essa análise. A técnica analítica também, existem várias, né? E eu vou comentar mais aqui sobre a espectrometria de massas, que também é a minha área, e que é uma das mais utilizadas. Então, é fazer, é tirar esse perfil metabólico dessas amostras, de diferentes grupos, diferentes amostras. E aí, chegar no processamento de dados, que realmente é a nossa, vai ser a nossa discussão aqui. Dá uma importância significativa, estatística, para essas variáveis, para esses grupos, para poder saber, então, o que está sendo afetado ali, em relação a metabólicos, em relação a vias, que é também a última parte de identificação, estudo de vias alteradas. Então, como eu disse, as técnicas mais utilizadas, a ressonância magnética, que ela tem muito foco na parte de identificação de compostos, uma vez que você pode chegar lá com o composto já purificado, e até mesmo alguns protocolos onde você tem protocolo para análise de matrizes mais complexas, e a espectrometria de massas, que eu acho que, desculpa, é a que eu mais utilizo, né? Então, é a que a gente vai mais comentar aqui, que tem muito essa questão do perfil metabólico, né? A descrição do perfil através dos íons, né? A razão massa-carga, e também através, tem um poder ali de identificação através dos padrões de fragmentação. Então, a gente, basicamente, a gente está num LCMS, a gente sai de uma amostra, eu gosto de colocar amostras reais mesmo, muitas vezes do que eu obtenho no laboratório, e gosto de colocá-las como exemplo. Então, a gente sai de uma amostra bruta, né? Um dado bruto aqui, e eu tenho os cromatogramas. Eu tenho um cromatograma aqui para uma amostra só, e muitas vezes eu tenho, então, em um pico cromatográfico, às vezes eu tenho uma massa que eu detectei, né? No espectro de massas ali dentro, e às vezes eu tenho mais de uma massa. Então, eu preciso dessas informações para poder fazer as análises estatísticas. O que eu vou querer dali? Mostrei uma amostra só, mas normalmente eu tenho várias amostras, vários grupos. Então, o que eu realmente preciso ali é da minha variável detectada, né? No caso da espectrometer de massas, é o íon, razão massa carga, mas pode ser alguma outra variável que você detectou. A intensidade, que é justamente o que a gente vai comparar, que a gente vai colocar nesses testes estatísticos para poder saber qual a diferença. E o tempo de retenção, no caso do LC, ele pode ser colocado ali também, mas no primeiro momento, aqui nas análises estatísticas, ele não é imprescindível. Ele pode ser uma informação a mais ali que pode ser colocada, mas no primeiro momento a gente precisa de razão massa carga, no caso da espectrometer de massas, e intensidade para chegar numa tabela parecida com essa. Então, nós temos aqui, por exemplo, na primeira linha, os íons que foram detectados nessa análise, e nas linhas abaixo, nós temos, para cada amostra, nós temos uma intensidade em relação àquele íon que foi detectado. Por exemplo, aqui, nessa primeira amostra, que está num grupo estressado, eu tenho esse íon 400 com uma intensidade de 11 mil e pouco. Na segunda, 12 mil, na terceira 24 mil, na outra 18 mil. E aí nós começamos a observar aqui, de forma manual, que no grupo controle nós temos uma intensidade menor nas amostras, na quinta, a oitava amostra. Então, a gente já começa a perceber que tem uma diferença aqui, de que esse íon 400.93, ele tem uma intensidade maior no grupo estressado em relação ao grupo controle. Isso é significativamente relevante ou não? Então, é isso que a gente vai começar a tratar, levando não só essa variável, mas todas as outras. Aqui a gente normalmente tem milhares, 4, 3, 4, 5, 10 mil variáveis que a gente está avaliando. Então, é a partir daí. Para chegar nessa tabela, a gente faz primeiro um pré-processamento. Para sair daquela... Eu não vou manualmente lá buscando quais são os íons e quais são as intensidades. Então, existem diversas ferramentas, todas elas com muitas vantagens, algumas desvantagens, mas eu vou citar aqui as mais utilizadas. E a que eu mais utilizo é o XCMS para pré-processamento. Ele também tem algumas ferramentas de processamento, propriamente ditos, mas é um pouco limitado ali. Então, eu gosto de utilizar o XCMS para parte de pré-processamento mesmo. O MZMine também é extremamente difundido, muito utilizado. Já está aí nas suas versões 2, 3, acho que na terceira versão, se não me engano. Então, é muito utilizado e as de baixo são aquelas que demandam já de um conhecimento em relação à programação, a linguagem R, a linguagem MATLAB e o Python. Então, aqui você tem uma dificuldade um pouco maior para dominar essas técnicas, mas a vantagem é que é em relação à liberdade de tratamento desses dados. Uma vez que a limitação dessas técnicas é a limitação do próprio analista. Se você dominar totalmente alguma dessas técnicas, você pode fazer absolutamente tudo o que você quiser com esses dados. Então, essa parte do pré-processamento, ela está basicamente dividida em duas partes, sendo a primeira essa correção e alinhamento dos tempos de retenção, porque dentro do cromatograma, normalmente por variação do próprio equipamento, ou de preparo, ou de fase móvel, alguma coisa que possa ter acontecido ali, você pode ter variação no tempo de retenção. Então, essa primeira etapa, ela trabalha nisso, nessa correção e alinhamento desse tempo de retenção. A gente pode ver nesse exemplo aqui, por exemplo, esse primeiro pico, esse primeiro pico aqui, ele está até mais ou menos bem definido, mas você vai chegando aqui próximo a um minuto, você já tem um emaranhado ali de, o que parecem ser dois picos cromatográficos, não tem certeza, então é aqui que essa correção e alinhamento vem trabalhar para poder, com base em alguns parâmetros, tentar alinhar esses picos cromatográficos. para que você possa chegar no feature detection, a detecção de variável, ou detecção de picos, tem alguns termos aí. Nesse momento aqui, é onde depois de alinhados ali os picos, o algoritmo vai realmente fazer isso, pegar as informações que são importantes para montar aquela tabela. Claro que essa coleta de informações dentro do cromatograma, também demanda de alguns parâmetros. Por exemplo, o signal noise threshold, o limite mínimo ali de sinal ruído, que você vai ter que ficar variando, não existe um valor perfeito, você vai ter que buscar ali para saber para a sua análise ali o que é melhor. Se você aumentar demais esse sinal ruído, você vai começar a perder informação que poderia ser interessante. Se você diminui demais, você começa a ter ruído que é detectado, que é colocado na sua tabela e pode acabar poluindo muito os seus experimentos estatísticos, os seus gráficos. Então, existem, de forma bem resumida, esse seria o pré-processamento, então, para sair dessas amostras, para chegar numa tabela, e é com essa tabela que a gente vai trabalhar. Aqui é interessante colocar esses conceitos de análise unimultivariada. Eu coloquei o exemplo lá, o primeiro, dando um zoom, fazendo um recorte no espectro de massas para mostrar uma variável só. Se eu faço essa comparação olhando para apenas uma variável, eu chamo essa análise de univariada. Então, se fosse assim, dessa forma mais simples aqui, de entre duas amostras que estão sobrepostas, olhando para a intensidade de cada uma delas, eu poderia fazer testes aqui super simples, de subtração, de média, de mediana, de fold change, à medida que eu vou colocando cada vez mais amostras para avaliar essa variável aqui, eu tenho mais grupos e tudo mais, aí eu começo a refinar um pouco mais esses testes. Posso partir para uma análise de variância, que é uma nova, posso ir para um teste T e etc. No caso dos dados multivariados, aqui eu tenho diversas variáveis, milhares de variáveis, com as suas respectivas intensidades. Então, eu passo a tratar isso como análise multivariada. E aqui eu tenho os famosos, os mais famosos testes, que é a análise por PCA, PLSDA, orto-PLSDA, hitmap, dendograma e etc. que eu vou falar aqui, vou falar basicamente da multivariada, porque é uma das mais utilizadas, e a univariada está intrínseca ali, de vez em quando ela aparece, eu vou também comentar sobre elas. E aí, quais as ferramentas para fazer o processamento? O pré-processamento eu comentei, no caso do processamento também, como eu disse, é uma liberdade gigantesca que você tem a partir do momento que você domina linguagem de programação. Então, qualquer uma dessas e outras também que existem aí, podem ser utilizadas para o processamento de dados. Eu vou comentar, o que eu vou mostrar também de resultados, e o que eu vou comentar, foi utilizando o Metabanalist. O Metabanalist, ele é uma ferramenta um pouco mais acessível para o usuário, principalmente aqueles que não têm o conhecimento de programação. e ele, mas ele é muito completo, ele é sempre bem atualizado, e ele é baseado na linguagem R. Então, ele tem, inclusive tem as linhas de código lá, que se você quiser olhar, enquanto você faz as análises, ela aparece lá. Então, nós vamos mostrar essas análises multivariadas com base no Metabanalist. começando pelo arroz e feijão da Metabolômica Multivariada, que é a análise de componentes principais, a mais utilizada e com razão, muito difundida, muito tratada em diversos artigos. E o princípio dela é justamente a redução dimensional, mantendo as informações estatísticas de variabilidade. O que isso quer dizer? Que a gente passa de um modelo cartesiano de coordenadas ali, que pode ser complicado de fazer leitura de amostras ou de variáveis, principalmente por conta de variáveis que possam ter uma discrepância muito grande em relação a outras. Então, é feita a geração desses componentes principais. Então, é feita essa conversão dimensional para a criação dessas componentes principais. E essas componentes principais, elas são atreladas a uma variância explicada, que é muito importante de ser avaliado quando você usa a PCA, que é justamente a porcentagem do seu conjunto de variáveis que foi utilizado para a construção dessa componente principal. Então, cada componente principal vai ter a sua variância explicada e elas vão ser unidas em gráficos que podem ser 2D ou 3D. E nós temos, então, dois gráficos, principalmente, o scores e o loadings. No caso do gráfico de scores, então, nós temos as amostras separadas em grupo. Essas amostras são separadas de forma não supervisionada, ou seja, você não diz ao modelo de que grupo que essas amostras são. Então, elas vão simplesmente se separar de acordo com as suas diferenças inerentes. Se elas forem diferentes, elas vão se separar, e se elas não forem, elas não se separam. Então, você gera esses gráficos de score e o gráfico de loadings, que é uma representação das variáveis de cada um desses grupos, de cada uma dessas amostras. como que a gente faz a leitura desse loadings. No primeiro momento, eu gosto de setar aqui qual que é o ponto zero desses dois gráficos. Então, nós temos aqui PC1, zero, e PC2, zero, e loadings 1, zero, também no ponto zero, e aqui também no ponto zero. Por quê? Porque a partir daqui, a gente pode analisar esses gráficos pelos quadrantes que estão nesses gráficos. Então, vamos supor aqui que nós temos o nosso grupo controle, que nós temos aqui as amostras, e olhando para o quadrante, nós temos aqui que elas estão posicionadas no quadrante superior esquerdo. No gráfico de loadings, a gente tem também algumas variáveis que estão mais ou menos nessa região do espaço aqui, do loadings. Então, nós podemos inferir que essas variáveis que estão aqui, elas são importantes para a separação desse grupo controle. Ou seja, essas variáveis, elas têm uma intensidade maior nesse grupo controle e podem ser relacionadas. Da mesma forma, pode ser feita o segundo grupo, que é o grupo estressado, que está mais ou menos ali naquela região inferior direita. Como eu disse, as componentes principais elas são geradas, e a gente pode gerar matematicamente quantas componentes a gente quiser. Normalmente, os gráficos são mostrados em duas componentes, mas eles podem também ser mostrados em três componentes, já vi em alguns artigos, mas eles são um pouco mais difíceis de ser lidos. Mas é possível também observar. E outra questão interessante é que você pode olhar, por exemplo, PC1 e PC2, que seriam a primeira e a segunda componente, mas se eu quiser olhar também para PC2 e PC3, eu também posso. Posso olhar para PC3, PC4, posso fazer diversas combinações aí. Em geral, as componentes, a variância explicada das componentes, ela vai decaindo com a geração dessas componentes. Então, em geral, a primeira, a componente 1 e 2, ela já explica muito bem e já separa bem esses grupos, mas pode também ser analisado caso seja de interesse. Análise por PLSDA, que é a análise discriminante por mínimos quadrados parciais, também é bem difundida, bem utilizada. Ela já é uma análise de classificação, supervisionada, e isso são características muito marcantes e muito importantes de serem bem estabelecidas, bem entendidas. Ela tem, apesar da cara dela parecer bastante com PCA, ela tem diferenças muito gritantes em relação a PCA. Ela faz a separação dos grupos também, só que ela faz de uma forma diferente, ela faz por regressão linear. É como se ela passasse uma reta nos seus componentes e procurasse ali saber qual que é a melhor separação possível. E por que ela faz isso? Porque você já disse para ela qual, já disse para o modelo, quais eram as amostras do grupo controle e quais eram do grupo estressado. Então ele pode procurar qual é a melhor separação, já que ele já fez a distinção dos dois. Os gráficos de PLS também são scores, e também tem o gráfico de loadings, mas a mais famosa e mais utilizada do PLS é o gráfico de VIP score, porque ela traz um ranqueamento numérico das variáveis de acordo com a importância delas nessa separação dos grupos. Lá no PCA a gente faz essa, poderia fazer um ranqueamento, mas é um ranqueamento espacial, você tem coordenadas ali de loadings 1 e loadings 2. Aqui não, ele faz já esse ranqueamento numérico, então pode dizer, por exemplo, que o Ion 145 tem um VIP de quase 14 aqui e ele é mais importante no grupo controle. Então é interessante utilizar isso aqui no caso de, caso o objetivo do trabalho seja mais na área de biomarcadores, já que ele faz justamente esse ranqueamento aqui. Como ela é uma análise, eu disse, uma análise de classificação, é muito interessante que seja feita uma validação desse modelo, porque uma vez que você faz a, você força essa separação, você otimiza ela, entre aspas, você otimiza essa separação, você tem que validar ela para não, para provar que o seu modelo não foi criado ao acaso. Ele foi criado, ele é um modelo robusto, então ele tem que ser validado. No caso das validações, existem algumas técnicas, a validação, dentro da validação cruzada também existem outras sub-técnicas, vamos dizer assim, mas essa Live One Out, ela é uma das mais utilizadas, que dá como resultado os valores de acurácia, para a predição desse modelo, valores de R2 e Q2, R quadrado e Q quadrado. O Q quadrado que costuma ser o mais avaliado nesses modelos, porque ela é como se fosse a regressão linear, mas aplicada ao modelo multivariado, em relação a valores dela, eu acho que é um pouco polêmico, ainda parece não ter um valor mínimo aceitável, acho que depende muito da técnica, depende muito do tipo de amostra que você tem, até mesmo do número de amostras que você tem, se você tiver uma quantidade baixa de amostras, você vai ter um valor de Q quadrado baixo, então tudo isso tem que ser avaliado, alguns dizem que o valor de 0.7 ali é um valor aceitável, acho que tudo pode ser avaliado de caso a caso. E outro teste de permutação que eu acho bem interessante, bem legal também de ser feito para essa validação, que é o que a gente chama de como fosse um teste de troca de rótulos, você pega todos os seus grupos ali, o seu grupo teste, seu grupo controle e começa a trocar eles de rótulos e rodar novamente o seu modelo, se você troca por exemplo uma amostra do controle para o teste e roda o modelo novamente e ele fica muito próximo do seu modelo original, isso já começa a haver um problema que o seu modelo não parece ser tão robusto assim. Então, tudo tem parâmetros estatísticos de valor de P, o ideal seria que a gente tivesse apenas o modelo original aqui e todos os outros longe, mas esse valor pode variar um pouco dependendo também do tipo de análise, da quantidade de amostras e tudo mais. O orto-PLSDA, a análise discriminante também por mínimos quadrados parciais, agora ortogonais, ela tem, assim, o modelo estatístico dela é muito parecido com o do PLSDA, só que o que que ele faz? Ele também faz mais um filtro matemático antes de gerar os gráficos para poder remover as varianças, o que ele chama de variança sistemática, que não tem tanta importância assim na construção do seu modelo. Então, ele faz novamente mais um filtro ali para olhar para as mesmas amostras, só que utilizando apenas as variáveis que tenham realmente uma importância maior. Então, o gráfico de scores dele, você sempre vai observar, se você faz a mesma análise por PLSDA e orto-PLSDA, que a variância explicada é sempre menor, justamente por isso que você está usando uma quantidade menor dos seus dados ali para gerar esses gráficos, e ele também faz o ranqueamento a partir do VIP. também é uma análise de classificação que deve ser também validada, assim como no caso do PLS. Ela é bastante utilizada também até porque a separação é muito bonita, se você não tem uma separação muito boa por PCA, por PLS, o orto-PLS, como ele filtra e ainda faz a otimização da separação, você quase sempre vai ter uma ótima separação dos seus grupos. Dentro da análise de cluster hierárquico, acho que também vale a pena citar aqui que é uma classe de análises que são feitas onde você usa modelos matemáticos de distância para dizer, medir a relação entre amostras e entre grupos. A mais comum, a mais utilizada, o dendograma, onde você vê essas distâncias que podem ser medidas por modelos como Euclidiano, Pearson e outros, vai dizer quais são as distâncias tanto entre amostras quanto entre grupos. Numa separação boa, se você tiver realmente muita diferença entre grupos controle e estressado ou grupo controle e teste, você vai conseguir observar que esses grupos vão se separar nos clusters. O Hitmap também é uma análise de cluster hierárquico, também utiliza dessa mesma ideia, só que ele faz uma adição de cores e gradiente, que eu acho bem interessante para observar a questão de comportamento não só das amostras e dos grupos, mas também das variáveis. Então, você consegue observar, por exemplo, a questão de aumento ou diminuição na intensidade de variáveis dentro de cada amostra, que é uma coisa que às vezes pode ser uma informação importante ali no seu trabalho. Então, busca de outliers, ele também pode aparecer o Hitmap ali para te ajudar, mas essa questão de comportamento, de aumento ou diminuição de intensidade, que eu acho que é o mais interessante dessa análise. E, por último, o Volcano Plot aqui, que é uma análise que eu acho bem interessante por ser, dentro das análises multivariadas, uma análise que é univariada que está ali querendo invadir. Então, o que acontece aqui? Aqui, a gente tem uma utilização de testes univariados, que é o teste T e o Fold Change, para poder gerar um gráfico de scatterplot. Mas como você vai fazer isso se seus dados são multivariados? Ele vai olhar ponto a ponto, variável por variável, para fazer esses testes. E aí, ele vai plotar esses resultados dessas variáveis em relação ao Fold Change, com a sua correlação com o valor de P, que vem lá do teste T. Então, você tem informações acho que muito interessantes em relação ao número, em relação a montante de variáveis que sejam, tem um aumento ou diminuição de intensidade e também daquelas que não tiveram esse aumento ou diminuição tão interessante. Em relação a vias metabólicas, a análise de vías está muito atrelada à parte de identificação. Então, eu vou só citar aqui porque eu acho interessante também uma análise, vamos dizer assim, tradicional de vias metabólicas seria utilizando então uma lista de metabólicos que você já identificou que você vai fazer essa correlação com as vias. Então, você, utilizando também testes estatísticos, você pode fazer essa correlação tendo parâmetros, como o valor de P, o FDR, que eu acho bem interessante, que é o valor de P ajustado para o modelo multivariado, o fator de impacto também, que te diz se aquele metabólico que foi identificado dentro daquela via, se ele está num ponto central daquela via ou não, como essa é uma análise topológica, então você pode fazer esse tipo de inferência também. Por que eu estou falando disso? porque dentro das análises de via metabólica, nós temos o algoritmo Momichog, que é relativamente recente aí, que está sendo utilizado e que tem muito dessa questão estatística dentro dessa parte de vias metabólicas. Aqui, eu tinha dito que você entra com uma lista de compostos já previamente identificados. Aqui, você entra com uma lista de íons que não foram previamente identificados e ele vai tentar fazer uma predição da atividade dessas vias metabólicas com base nessa lista de íons. Aí, isso já, para quem começa a trabalhar com metabolômica, já abre o olho, como assim que eu vou fazer uma predição de vias se eu não identifiquei ainda? Então, o que o autor trata disso é que ele assume que esse certo nível de erro não vai atrapalhar tanto na questão que ele chama de comportamento coletivo. Eu acho bem interessante isso. É como se fosse assim, você faz uma detecção de um íon que você leva para o banco de dados, lá para o KEG, por exemplo, e ele te fala, olha, provavelmente isso é um flavonoide, parece ser um flavonoide. Ok, aí você leva mais um e ele, olha, esse também parece ser um outro flavonoide. Quando você começa a somar vários e vários compostos que parecem ser flavonoides dentro da sua análise, o que que o algoritmo começa a pensar que, olha, primeiro, me parece muito que essa via de flavonoides está sendo afetada e, além disso, isso está diminuindo bastante o erro que você tem na predição daquele, na notação daqueles metabólitos. Então, quando você vai para utilização desse algoritmo, é um algoritmo que eu acho muito interessante, eu sou um defensor dele, acho ele, dependendo do tipo de análise, acho que ele tem o seu valor, então ele te traz também esse tipo de análise de atividade de via, aquela análise topológica da mesma forma e ele traz então esses íons que ele fez a anotação agora de forma coletiva, de forma coletiva em relação ao comportamento, trazendo erros na ordem de 10 a menos 4, 10 a menos 5, então ele tem essa informação de uma forma não tão tradicional quanto aquela lá de você trazer já os íons identificados, os metabólogos identificados, então eu acho bem interessante. E aí eu não sei se eu estou com ainda tempo, mas eu queria mostrar aqui só dois artigos que a gente publicou e que utilizam de algumas dessas estratégias que eu mostrei, então eu posso mostrar rapidamente porque em relação a conceitos a gente já passou por isso, mas eu gosto de mostrar também a aplicação. Então aqui nós temos a análise metabólica, de metabolômica, que foi feita no dendezeiro, em folhas de dendezeiro, que é o cultivar do dendê, que é um cultivar que tem muito interesse na Embrapa, e a gente estava tentando entender o comportamento metabólico de algumas plantas que estavam sofrendo de uma doença chamada amarelecimento fatal, que não tem ainda uma causa definida. Então a gente fez um estudo de metabolômica dessas, de folhas com e sem esse amarelecimento fatal, uma extração bem comum de solventes polares e aí fizemos então a análise de IPCA. E aí na análise de IPCA nós observamos que os grupos de controle e afetado não tinham se separado tão bem. Aqui no centro é possível observar que algumas amostras estão muito parecidas com as amostras de controle. E aí investigando a parte biológica disso, nos foi informado que essa doença pode afetar a planta de formas diferentes. Apesar de não ter muito conhecimento sobre como que funciona essa doença, eles sabem disso, que existem níveis de amarelecimento fatal e que algumas plantas são mais doentes ou menos doentes. Então essas plantas que estão muito próximas do controle é como se elas tivessem sido pouco afetadas pelo amarelecimento fatal e aí foi interessante a gente indicar e inferir e discutir um pouco mais sobre essa questão. Mas como a gente tinha como objetivo a procura de biomarcadores a gente foi então para o PLS. Então a análise de PLS ela já como eu disse ela otimiza essa separação ela força essa separação através de regressão linear então alguns grupos separaram muito bem nós fizemos as validações desse modelo no caso a cruzada com o valor de Q quadrado os testes de permutação e aí chegamos nos biomarcadores em relação aos biomarcadores aqui que foram selecionados a partir do valor de VIP como a gente fez a análise lá do PLS a gente foi nos valores de VIP que a gente usou a partir de 1.5 para cima de valor de VIP alguns a gente não conseguiu identificar mas esses aqui foram os que a gente conseguiu por padrão de fragmentação e alguns deles já eram bem descritos na literatura como os flavonoides apigenina malvidina já tinham já estavam bem descritos até os padrões de fragmentação deles já estavam também e foram batendo tudo certinho então essas nós atribuímos então as vias discutimos lá porque que essa via foi afetada o que que isso quer dizer e outra coisa que a gente utilizou também nesse teste nesse experimento foi da validação externa que eu acho que é uma característica muito interessante do PLS que é o poder preditivo de um modelo multivariado então o que que nós fizemos nós utilizamos então essa validação externa da seguinte forma nós criamos aqui o modelo original as amostras afetadas aqui as amostras controle e nós informamos colocamos inserimos nessa nesse modelo inicial nós inserimos então amostras vamos dizer desconhecidas o modelo não sabia se essas amostras eram afetadas ou eram de controle a gente já sabia mas o modelo não então o que que o modelo faz ele olha para essas amostras novas e diz olha ela me parece mais com um grupo afetado ah não essa outra amostra que você colocou ela parece mais com um grupo controle e aí nós tivemos essa acurácia o acerto de 100% nas amostras novas que nós colocamos nesse modelo onde todas as amostras que eram realmente afetadas ficaram próximas das amostras afetadas e as amostras controle que não tinham a doença ficaram realmente próximas do controle então mostrou então esse poder preditivo do modelo de classificação assim descrevendo ele como um modelo até mesmo de diagnóstico caso você tenha amostras desconhecidas que podem ser inseridas nesse modelo no modelo antigo que podem inclusive alimentar esse modelo com novas amostras e agora a gente pode criar um novo modelo com mais amostras ainda porque quanto mais amostras você tiver no modelo melhor e esse aqui o último trabalho que foi publicado na scientific report aquele de lá o anterior foi na metabolomics esse aqui na scientific report que foi também analisando folhas do dendê agora para saber qual é o efeito metabólico do estresse de seca esses estresses abióticos são de interesse muito grande na Embrapa por conta da integração de metabolômica com genômica por exemplo para engenharia genética de espécies que sejam tolerantes a seca salinidade e tal então a Embrapa tem muito interesse nesse tipo de estudo e nós fizemos então esse estudo metabólico das folhas de dendê e aqui com uma uma estratégia um pouquinho diferente que a gente usou o controle sendo comparado com dois grupos testes de estresse durante sete dias e estresse de 14 dias de seca então nós temos três grupos onde nós fizemos também o PLSDA e temos aqui o grupo controle e a gente mostra que o grupo de sete dias de seca ele ficou mais próximo do grupo controle do que o de 14 dias em relação ao grupo controle ou seja que esse metabolismo ele gradualmente vai se distanciando do grupo controle já era esperado mas a gente achou interessante de mostrar nos gráficos o Hitmap também a gente mostrou e utilizou o algoritmo do Mamichog para fazer aquela predição da atividade das vias então nós utilizamos fizemos a anotação putativa dos metabólicos dos metabólicos de interesse e também indicamos quais eram as vias que foram mais afetadas tanto no modo positivo e negativo de ionização dos espectrômetros de massas e então foram sete vias com 24 metabólicos que foram anotados aí discutimos também sobre o metabolismo o que acontece porque esse metabolismo ele influencia tem alguns deles que já eram descritos como metabolismo que tem interesse de que são afetados mesmo por seca então eles foram bem descritos nesse trabalho então como conclusão aqui eu queria dizer alguns pontos primeiro que a estatística na metabolômica ela é inevitável se você começou a trabalhar agora ou tem interesse de trabalhar em algum momento você vai precisar dela não quer dizer que é um problema ela está aqui para ajudar a gente ela ajuda muito ela está aqui como nossa aliada na resolução desses problemas de metabolômica que o ideal é utilizar diversas técnicas dependendo do objetivo da pesquisa o que mais me vem como dúvida de outras pessoas é qual eu uso qual é melhor qual é pior depende bastante da sua aplicação mas claro cada uma com as suas características desde que você não fuja das características dela ela pode ser utilizada e tentar sempre se manter atualizado tentar porque assim é uma área que hoje ela é extremamente volátil são muitas ferramentas sendo lançadas o tempo todo as ferramentas que já existem elas estão sempre sendo atualizadas mas é muito interessante a gente sempre tentar se manter atualizado até por facilidade de publicação e também para utilizar o estado da arte que a gente na medida do possível que a gente consiga chegar nos resultados esperados então gostaria de agradecer novamente a equipe do curso pelo convite espero que eu tenha passado alguma coisa bastante coisa para falar em pouco tempo mas eu acho que já dá para dar uma ideia e estar em meu contato caso alguém queira entrar em contato para tirar dúvidas alguma coisa assim e também estou aberto para as questões muito obrigado pela atenção muito obrigada Jorge a palestra foi excelente você é muito didático conseguiu fazer um excelente review de todas as principais técnicas em 45 minutos que é muito impressionante então muito obrigado mesmo tem muitas perguntas no chat a gente tem 12 minutos para perguntas então acredito que não todas mas a maioria a gente consegue responder a primeira pergunta a mais votada é da Lu Pinheiro e que é você poderia explicar melhor a análise dos VIP scores e como eles aparecem na seleção dos hitmaps ah sim isso foi uma coisa obrigado pela pergunta é que eu acho que eu esqueci de comentar ali no caso do hitmap as variáveis que eu estou avaliando para saber o comportamento delas em relação a cada uma das amostras em cada um dos grupos aquelas variáveis ali elas podem ser selecionadas elas não são selecionadas uma a uma mas eu posso selecionar com base em alguns testes normalmente a gente faz ou o teste ou através de um teste T preliminar ou através do próprio VIP que eu acho que é o que ela perguntou então o ranking do valor de VIP que é obtido lá no PLS ele pode aparecer ali no no hitmap para te dar então essas informações sobre comportamento de variáveis e como que funciona o VIP bom ela assim eu entendo ele como muito muito próximo do do gráfico de loadings né o gráfico de loadings ele tem como característica ali que você está olhando para coordenadas né você olha para um ponto para uma das variáveis ali o que que você tem de informação sobre ele normalmente é um valor são dois valores que são as coordenadas dele no caso do do VIP do PLS ele faz uma conversão que eu não sei dizer assim a matemática por trás dessa conversão mas ele faz essa conversão de uma coordenada para um valor único né então ele deixa muito mais fácil você ranquear a informação ranquear essas ali ainda variáveis né consegue ranquear essas variáveis e eu acho muito interessante porque ele ranqueia elas tanto para todos os grupos né então você não precisa nem olhar no caso do PCA olhar mais ou menos tem algumas que ficam mais ou menos no meio ali que você não sabe que ela é importante para um grupo ou para o outro no caso do VIP não ela já te diz qual é o grupo que você que influenciou mais né qual é o grupo e esse valor do o valor do VIP mesmo obrigada Jorge a segunda pergunta é do Albert é na verdade são dois perguntas duas perguntas a primeira é no metaboanalyst é possível fazer análise estatística supervisionada quando sua variável Y é um dado numérico e não de classe grupo como por exemplo valores de C50 e não apenas valores de ativo e inativo e a segunda pergunta é no caso da análise de PCA ou PLS se gerar um resultado onde a PC2 ou a PC3 explicam mais que a PC1 isso é um indicativo de erro overfitting ou algo do tipo ou é ok ficar sendo desde que o R² e o Q² estejam bem tá vou responder a segunda primeiro em relação ao qual tipo de qual a componente que você usa na PCA é assim do meu entendimento é uma é estranho você ver uma uma variância explicada além da primeira porque na primeira ali ele já ele já tenta filtrar os seus dados para saber quais são aquelas variáveis que são as mais importantes que ele vai utilizar na construção daquela componente se ele se você por algum motivo o segundo terceiro quarto componente que tem essa essa variância explicada maior na minha na minha visão não teria problema só que eu tentaria olhar de uma forma diferente talvez utilizando algum outro tipo de técnica para saber se realmente essas esses dados se eles estão se comportando de uma forma esperada você pode dar uma olhada por exemplo na normalização desses dados no escalonamento desses dados fazer testes diferentes inclusive escalonamento e normalização uma coisa até bem importante que eu deixei de comentar né eu acho que pelo tempo mas eu acho que poderiam ser testes que poderiam ser feitos aí de procurar talvez um escalonamento diferente de os mais utilizados é o alto escalonamento o pareto né que são normalmente esses aí que a gente costuma usar e tentar observar se essa esse comportamento de componentes aí muito distantes que estão com uma variância maior se ele continua assim se continuar eu não vejo não vejo assim um erro não não vejo como erro não eu vejo como comportamento mas é bom ficar de olho aí dar uma olhada nesses dados para ver como ele está a primeira pergunta eu não sei se eu entendi ela tão bem porque ele está falando de inserir dados de forma diferente no metabonaliste é isso? é eu acho que a pergunta dele é ao invés de classificar as amostras como ativo ou inativo se você poderia colocar valores numéricos então colocar os grupos exatamente ah sim se você tiver mais de um grupo né e quiser colocar naquela tabela não sei se ele lembra que eu coloquei a classe né é a segunda é a segunda coluna da tabela tem a classe ali você pode colocar como teste e controle ou você pode colocar por números e ele não costuma dar problema em relação a quantos números tem quantos grupos tem a única coisa que ele te pega é no caso de você ter poucas amostras por grupo né existem alguns testes por exemplo que já pediram para eu fazer que a pessoa tinha uma amostra em cinco grupos diferentes isso nem estatisticamente isso é muito relevante mas assim é interessante você ter pelo menos três amostras o que já é pouco mas o metabolismo deixa ainda você seguir ter pelo menos três amostras em cada grupo né para ter uma relevância estatística né na hora de você comparar entre as amostras e a amostra e grupo para não ser algo ao acaso né mas não tem problema não obrigado a terceira pergunta é da Tânia que é como conferir que o alinhamento foi bem feito eu acredito que eu posso complementar com uma outra pergunta que foi feita de alinhamento que é se podemos inserir dados sem alinhar para fazer análise metabolômica olha não é não é recomendado você fazer sem alinhamento porque o que que vai acontecer se você não faz esse alinhamento imagina o cromatograma com dois dois picos cromatográficos que não estão bem alinhados quando eu fizer o peak detection né que a retirada ali as informações para gerar a tabela ele vai olhar para esses dois picos como se fossem duas coisas diferentes então ele pode olhar para dois picos diferentes vai ver a mesma massa lá dentro e ele vai te reportar dois sinais diferentes então você vai ter duas colunas que são referentes a mesma ao mesmo metabólico ao mesmo pico tá só que eles estão em tempos de retenção diferentes né então não é interessante você fazer sem o alinhamento justamente por isso para você não gerar uma se você vai acabar duplicando os seus as suas variáveis a primeira pergunta eu esqueci desculpa como conferir que o alinhamento foi bem feito tá no próprio bom eu sei do xms tá ao final do alinhamento ele te mostra os seus cromatogramas dos das amostras antes e depois do alinhamento tá então assim você pode fazer essa verificação de forma de forma visual nesse ponto ao final do pré-processamento no xms a outra forma acho que tem a ver com a primeira pergunta que é procurar pra saber se você tem variáveis que foram duplicadas ou não né se você fez um alinhamento utilizando alguns parâmetros lá né e mesmo assim depois que você terminou você ainda tá enxergando variáveis duplicadas triplicadas porque elas aparecem aparece o mesmo sinal de massa em tempo de retenção diferentes é bom você voltar ali porque ele não tá muito bem alinhado então você vai fazer ajustes né em relação aos parâmetros do do alinhamento que aí é diferença de do tempo de retenção tem alguns parâmetros que são em relação a cauda do pico em relação ao formato do pico tem inclusive métodos diferentes lá que é o sent wave se eu não me engano tem um outro que você pode ir fazendo esses testes pra poder saber se você vai chegar num ponto onde você não vai ter esse tipo de variável duplicada Obrigada Jorge a outra pergunta é da Lívia excelente apresentação pra alguém que saiu da graduação apenas com experiência de introdução a estatística quais cursos você indicaria pra começar o aprofundamento estatístico necessário pra trabalhar com metabolômica Olha falando de experiência própria na Universidade Federal de Goiás essa parte de estatística ela tá começando a ser introduzida até na graduação eu acho que ela já é uma disciplina optativa eu fiz uma disciplina na pós-graduação do professor Anselmo que é um excelente professor um cara que entende muito disso agora assim fora da da Universidade eu acho que é ficar de olho aqui principalmente aqui agora no portal de metabolômica tem um material muito bom lá e tal mas assim o que eu passei principalmente a partir do segundo ano do mestrado foi da metabolômica da estatística metabolômica ela caiu de paraquedas pra mim então infelizmente eu tive que ir meio na raça procurando eu tive orientação de alguns pós-doc na época mas assim é bem complicado de você procurar esse que eu comentei da Universidade Federal de Goiás talvez você poderia entrar em contato lá eu não tenho certeza se isso é possível mas de procurar pra fazer o curso como ouvinte eu tenho certeza que pro professor Anselmo lá acho que não seria nenhum problema mas eu acho que é o melhor meio complementando essa pergunta o professor Edenir Pereira Filha da UFSCar ele também tem um livro de quimometria e ele tem um canal do YouTube que ensina a fazer quimometria e análises estatísticas que é também bem didático não é voltado só pro metabolômico mas é voltado pra análise estatística e ajuda muito pra quem tá começando eu posso deixar o canal aqui nos comentários excelente eu vou aproveitar então também e falar pra fazer a minha propaganda da última palestra do nosso curso amanhã que eu vou falar um pouco dos recursos educacionais na área de metabolômica e a ideia dessa minha fala é trazer diversas plataformas ou diversas fontes de recursos educacionais em todas as áreas da metabolômica identificação de metabólicos enfim então eu vou falar sobre diferentes plataformas que talvez as pessoas não conheçam ou conheçam mas enfim fique até o fim Lívia eu acho que a gente tem tempo pra última pergunta que é da Lu Pinheiro como escolher os testes de validação olha como escolher eu diria assim no primeiro momento escolha todos tente fazer o máximo que você conseguir e o máximo que te der informações relevantes no caso do PLS eu acho que assim a que eu acho a mais interessante a mais importante caso seja possível fazer é a validação externa porque ela te traz a informação justamente do poder de predição que eu acho que é a maior característica das análises supervisionadas de classificação sabe como o PLS tem essa essa característica de ser um método de classificação supervisionar tudo mais se você entrega se você monta o seu modelo ali entrega pra ele fazer o diagnóstico de amostras que são desconhecidas por ele e ele conseguir predizer a qual grupo que pertence essas amostras desconhecidas eu acho que é assim não tem mais como você validar não tem como você validar de uma forma melhor porque as outras elas também são muito boas eu tô falando disso porque pode ser que seja possível você fazer essa validação externa você tenha amostras pra fazer essa validação externa mas pode ser que você não tenha não quer dizer que tá tudo perdido você tem ainda as validações cruzadas que é onde ele usa as próprias amostras do modelo ali pra fazer essa validação então a leave one out lá que eu falei leave one out quer dizer tipo tira uma ele vai tirar uma ou tirar duas dependendo do tipo de método que você usa ele vai tirando amostras e rodando de novo o método pra saber se ele ainda parece com o método original então se ele for robusto você simplesmente tirar uma amostra ali e ele continuar ainda com a predição boa tudo bem já é um ótimo indício aí não só pra validação mas pra técnica no geral é o que eu digo inclusive é uma coisa que o próprio professor Anselmo lá sempre diz não existe uma técnica só que é a melhor do mundo se existisse todo mundo usar só ela o que você precisa fazer é escolher essa técnica sabendo do que que ela faz e justificar o porquê que você usou ela então se você for publicar se for fazer um trabalho independente de onde você for publicar isso ou mostrar esse trabalho o que você precisa fazer é justificar o porquê que você usou essa técnica e também os parâmetros às vezes até a parte de normalização de escalonamento como varia muito muda muito a cara dos seus dados pode ser uma coisa que você precisa justificar lá na frente e aí e aí O que é isso?